O fim de semana será gelado em todo o Paraná, hein? Uma nova onda de frio deve atingir o estado. Elandrina, a temperatura pode ficar próxima dos 10 graus. Luciane Miasac, hein? Notícia que, pra mim, não é muito agradável, não, viu? Eu ia falar exatamente isso, Cidia. Eu sei que você adora um friozinho. Pois é, você prepara. Você achou que o inverno tinha acabado, né? Acabou, não. Inverno vai até o dia 21 de setembro, quando começa a primavera. Então, né, que a gente tava sentindo esse clima meio de verão, temperaturas aí chegando perto dos 30 graus. Pois é, isso aí tá com os dias contados. Vem aí uma nova frente fria, que promete derrubar as temperaturas no fim de semana. Inclusive, aqui na nossa região, que a gente não vinha sentindo essa queda de temperatura nos últimos tempos, né? Pois é, a previsão do tempo indica que amanhã ainda, na sexta-feira, a gente vai ter ainda dias com tempo mais firmes, ensolarados, intercalando com um pouquinho de nebulosidade. Tanto que a gente percebe, neste exato momento, que o sol deu uma sumida, o céu aí tá meio encoberto, mas ainda não é a chuva não, viu? Tempo firme ainda deve ficar, permanecer amanhã, na sexta-feira. E aí, de sexta para sábado, começa a virada. A chuva deve chegar, então, no sábado, já caindo levemente a temperatura por causa da chuva, uma mínima em torno de 15 graus. Mas aí, no domingo, a chuva vai embora, a instabilidade bem leve e aí a gente pode ter temperaturas de 12 graus aqui em Londrina e a máxima na casa dos 20 até 23 graus. Pois é, gente, se prepara, então, você que adora esse frio, né? A gente tem outros telespectadores que também não gostam, se prepara aí porque vem aí uma nova onda de frio e a gente pode ter outras ainda, viu? Até a chegada da primavera. Vamos ouvir agora o Lisandro Jacobsen, que é meteorologista do CIMEPAR, e ele fala para a gente o que está acontecendo. É na sexta-feira que a gente espera uma mudança maior do tempo em todas as regiões do Paraná. Uma nova frente fria avança rapidamente pelo sul do Brasil e começa a alterar o tempo entre o oeste e o sudoeste, primeiramente. Mas, depois, ao longo do dia, o tempo muda nas outras regiões paranaenses. E até a noite há previsão de chuva também nas faixas norte e leste do estado. A tendência é de que no litoral a chuva só chegue na madrugada de sábado, mas também há previsão de chuva. E no fim de semana o destaque é exatamente essa instabilidade. No sábado e depois um resfriamento bastante intenso. As temperaturas baixam bastante, volta a fazer frio. Ainda chove no sábado em alguns setores do estado, mas o resfriamento é que é o destaque no domingo. E aí teremos temperaturas bastante baixas no amanhecer. Deixar o especialista, né, falar, o meteorologista, contar pra gente o que vai acontecer nos próximos dias. Bom, menos mal, né, Cid, que é frio no domingo, né? Você tá de folga, eu também, então também não gosto de muito frio. De leve até que a gente gosta, mas muito frio não. Ou seja, vai ser um dia propício pra pipoca, coberta e filminho, viu? A gente só espera que na segunda-feira não faça tão frio, porque aí tem que pular cedo da cama e com frio não é nada agradável, né? Não é nada agradável.